Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E rapaz, esse fim de ano, esse começo de fim de ano tá muito louco, velho. Eu trouxe já vários jogos aqui que foram altamente atacados ali pelos seus jogadores por diversos motivos. E agora, um jogo aí já, né, fez um ano agora, o Gash Impact, também está sofrendo com isso. Onde os jogadores ficaram tão tiltados que fizeram meio que um mutirão, e não só aqui no Brasil, no mundo todo. Um mutirão ali pra poder abaixar a nota do jogo na Play Store em forma de protesto. Onde a nota de 4.4, se eu não me engano, que tava, chegou a cair pra 1.8 de estrelas. E agora tá em 2 estrelas, mais ou menos, 2.3 estrelas ali na Play Store, onde a nota máxima é 5. Então o jogo, ele decaiu muito ali as notas. E a gente vai explicar o porquê que isso tá acontecendo. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Põe seu banquinho aqui do nosso lado e vem comigo. Então, eu comecei a jogar, recomecei a jogar, no caso, Genshin, há mais ou menos um mês aí. Então eu tô até bem por dentro do que tá acontecendo. Eu tô jogando, não tô naquele vício que eu fico aí no início, mas eu tô jogando casualmente o jogo. E, bem, antes dali, né, mais ou menos umas duas, três semanas atrás, muita gente tava meio que hypada ali pro que a Mihoyo iria preparar pro evento de aniversário de um ano do jogo, né? Provavelmente ia ser algo especial, a gente esperava, um algo bem legal pros jogadores. Afinal, o jogo bateu recordes ali de din-din, né, acumulado, ganhado. Ganhou prêmios aí de jogos, né, a comunidade do jogo é bem assíduo aí com o jogo ainda. Então o jogo, né, era uma forma de recompensar bem os jogadores. Não sabia muito o que seria dado e tal, mas poderia ser algo um tanto mais generoso do que, sei lá, todos os eventos do jogo. Teve eventos que foram muito bons do jogo, mas isso deveria talvez superar. Afinal, é um aniversário de um ano, né, e o jogo tá vivão até hoje graças à galera que joga, né? Era o mínimo que a Mihoyo devia fazer. E, bem, saiu o evento de aniversário. E o que que eles deram? Basicamente, um teatro, ali onde você via as suas estatísticas ali, quantos bichos você matou, não sei o quê. E no final, você ganhava quarenta. Quarenta primogéns. Sério. Quarenta primogéns. Você podia ganhar mais vinte depois de compartilhar o link. Enfim, você não ganhava nem cem primogéns, tá? Pra você que não sabe o que é primogéns, basicamente o jogo é gacha, né? Então você usa esses primogéns, que são moedas que ou você ganha em eventos, pegando baús, enfim, fazendo várias coisinhas no jogo, mas eles são um tanto escassos. E você usa nos banners ali pra você ter a sorte de pegar os seus personagens, né? Então podem vir personagens quatro e cinco estrelas, que são os melhores. E pra você fazer um, né? Pra você jogar um, o que a gente chama de tiro, fazer um tiro no banner, né? Pegar alguma coisa aleatória no banner, você gasta cento e sessenta. Ou seja, nenhum dava pra você dar com esse prêmio aí que a Mihoyo deu. Ela também fez, lançou um outro evento, que eu acredito que seja paralelo com o aniversário, onde, né, durante a semana você vai receber uns negocinhos, onde você vai poder fazer mais ou menos dez tirinhos ali, tá? Mas, né, a galera tava esperando um negócio bem mais legal, né? Um evento de aniversário. Era pra ser algo um pouco mais emocionante, mais bonitinho, talvez. Mais generoso com os jogadores, né? Pelo menos, no mínimo, isso daí. Eu tava esperando, pelo menos, ela trazer o banner de vários personagens que ela já trouxe. Isso é da hora, cara. Isso é uma parada maneira, sabe? E aí dava alguns prêmios pra galera tentar jogar nos banners dos personagens que ela queria. Dava pra fazer uma parada legal, sem precisar realmente modificar ou criar algo especialmente pro aniversário da Mihoyo, sabe? Mas eles decidiram fazer isso, e o que deixou os fãs muito chateados. E juntando isso, né, a galera aproveitou meio que pra protestar contra alguns problemas do jogo. Principalmente em questão de qualidade de vida, né? Algumas coisinhas no jogo que pra você fazer é um tanto burocrática ainda, né? Tem coisinha que você não pode fazer quando tem amigo no seu mundo. Acaba sendo meio chato e tal. Enfim, a galera aproveitou, né? Se juntou pra protestar contra tudo. E um dos maiores protestos, né? Foi ali a galera na Play Store e ficar dando uma, duas estrelas pro jogo, tá? E aí, o que que deixou a galera mais chateada ainda? Foi que a Mihoyo não deu uma resposta, ou tentou apaziguar, falar Calma, a gente ainda vai dar mais alguma coisa. Não, a Mihoyo decidiu basicamente censurar geral. Ela chegou lá e começou a censurar geral em locais que ela tinha poder pra fazer isso, sabe? Então, por exemplo, no Reddit lá, oficial deles, eles colocaram os posts pra ser aprovado por um tipo de moderador, que é pra simplesmente não ficarem falando toda hora sobre esse problema, né? Em outros locais, como a Tieba, que eu acho que é algum fórum, alguma coisa da China lá, também. Eles fizeram a mesma coisa, né? Eles começaram a remover posts, coisas recomendadas sobre aniversário, que tinha algumas tags ali como recompensas e tal, que era pra evitar essa galera reclamar, então ela começou a deletar. Ela também proibiu, por exemplo, com um site lá chinês, de você criar novas contas quando você é um novo usuário lá. Você não pode postar qualquer tipo de coisa lá, simplesmente que é pra evitar a galera que tá a primeira vez chegando lá, já entrando pra reclamar. Na Royoleb, que é um aplicativo da Mihoi, onde você tem uma mini rede social lá dentro também, eles começaram também, obviamente, a remover tudo, né? Qualquer coisa que não fosse relacionada a fanart ou cosplays, que tem alguma reclamação, eles começaram a remover. E até no Discord oficial lá do Genshin, todo mundo que reclamava das recompensas e aniversário eram banidos por serem tóxicos. Olha que incrível, né? E até dentro do jogo, né? Você não podia mudar a sua assinatura lá no jogo. Muita gente tava usando, talvez, aquilo como forma de protesta, eu acho. E eles também não deixaram você mudar a assinatura. Ou seja, ao invés da Mihoi tentar apaziguar, acalmar a galera, ela inflamou mais o negócio, porque ela começou a deletar, a censurar e simplesmente fingir que nada tá acontecendo. Ela simplesmente fez isso. Falou, ah, vamos fingir que nada tá acontecendo. Eventualmente a galera talvez pare de falar, e aí vai caindo no esquecimento e parem de me perturbar, né? Basicamente foi essa mensagem que a Mihoi deu. Então, né, esse é o principal motivo da reclamação dos jogadores em relação a esse evento. E de fato, assim, tem razão. Eu sei que o negócio foi um pouco acima do que a gente esperava, porque sabe aquele negócio dos 20 centavos, né? Que precisou, tipo, de mais uma gotinha pra galera transbordar? Eu acredito que foi isso. Porque tinha umas paradinhas que a galera tava reclamando e tal, né? Com a Mihoi, isso daí meio que foi a última gota pra transbordar o copo e a galera tudo entrou em uma histeria louca e começou a realmente atacar a Mihoi e diminuir as notas. E eu acredito até com razão, velho. Eu não ligo muito, a empresa tá ganhando bilhões, velho. Record. Balança um pouquinho as estruturas ali, né? Não faz nada. Às vezes pode melhorar alguma coisa, né? É multimilionada. Não vejo por que defender isso aqui. A empresa que tá cheia de coisas ali que desagradam os fãs, mesmo assim o público segue muito fielmente ela. Então eu acho que foi interessante isso aí que a galera fez. Se isso daí vai dar algum tipo de fruto, algum tipo de retorno, eu já não sei, porque pela postura da empresa parece que não. Ela simplesmente quer silenciar os usuários. Mas, né, saindo de controle, querendo ou não, uma nota na Play Store pode espantar, né? Eu, por exemplo, já cansei de ver... Ah, eu queria baixar um aplicativo. Tinha dois aplicativos do mesmo tipo. Um com uma nota 2 e outro com uma nota 4. Eu não ia no da nota 2. Eu já baixava na nota 4. Então, às vezes, muitos novos jogadores possíveis que poderiam jogar o jogo ver aquela nota decidem jogar outra coisa, sabe? Então, a nota da Play Store acaba sendo mais impactante até do que a galera faz nas notas do Metacritic, por exemplo. Porque aqui afeta diretamente o download dele e um possível novo usuário. Afinal, o jogo é gratuito, né? Então, eu acredito que foi um protesto válido. Se a Mihoi vai ali responder os fãs, ser mais transparente, falar, não, a gente vai ouvir vocês, a gente vai ajudar vocês, vamos fazer algo melhor pro nosso aniversário, né? A gente fez algumas coisas, mas foi muito básico. Eu não sei se ela vai fazer isso, mas seria interessante ela preparar alguma coisa aí pros fãs, pra galera que acompanha e sustenta ela, afinal de contas, né? Mas, enfim, é basicamente isso que tá acontecendo com o jogo, né? Se você joga aí e quiser participar disso aí, é só você ir lá na Play Store e já sabe o que fazer. Inclusive, muita gente tava falando que os comentários na Play Store estão sendo deletados pela Mihoi. Eu não sei se isso é possível, cara. Eu vou até ver aqui, porque eu tenho até um aplicativozinho na Play Store que eu fiz uma vez, vou ver se dá pra deletar comentários, mas eu não sei se você pode deletar notas, essas coisas, senão qualquer empresa faria isso, né? Então, pode ser que eles conseguem deletar os comentários, mas a nota mantém, eu não sei. Mas muita gente tá falando que tá indo lá, dando a nota baixa, e quando volta lá pra ver o comentário dela, a nota não tá mais lá. Então, eu não sei como é que funciona isso aí, mas é isso que tá acontecendo. De tudo que a Mihoi pode fazer, ela tá tentando esconder por debaixo do tapete. E tá ficando mais feio ainda. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Valeu só pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço por aqui. Um beijo no Popov. É nóis e fui!